No bolete quem fica bêbada mais rápido? Ela. Eu. Ai, preocupante. É, todas essas perguntas... Não, o cara vai... O raciocinamento, né? Tudo que tem a ver com... Falta de autocontrole, nós recolher. Ele vai ganhar? Isso é amizade não, cara. Corta a gente aí. O cara queimando o bagulho inteiro aí, cara. A história da nossa vida é sempre eu segurando a onda dele. Quem tem mais lábio, quem tem melhor lábio? A gente vai discordar. Aí você mexeu com o ego da gente. Isso é isso, eu com certeza. Deixa o ego falar aqui no ouvido e te esquece. 1,88 é mole, acha isso. Amiga, é eu? Eu nunca te joga falando comigo. É, fofoquinha do bem. Tipo, amiga, babado, tem um boy muito gato aqui. Eu sou mais tranquilo, né? Deixa passar. É, deixa passar. Deixa passar. Sério? Tu não ia me contar os babados? Ai, eu ia. Tem várias coisas que eu acho que ele está passando. É, aconteceu e eu sou isso. Mas não é fofoqueiro, pô. Não, fofoqueiro não, mas que está ligado na... Eu sempre tenho um assunto de coisa nova. Que salva as resenhas. Eu sempre tenho umas histórias tops para contar. Só para mim. Não é fofo. E aí, se apaixonar. É, gente, estou me agradando. Um falou pelo outro. Zero chance de se apaixonei, ó. Pelo menos do meu lado, né? Respondo por mim. É, sim. Para quem não relacionou ainda. É, emocionada. Ela, viu? Eu sou, eu sou muito emocionada. É, intensidade. Lembra que eu sou pé no chão. Tá sabendo, né? Fiquei preocupada com essa pergunta agora. Tem que ser isso. Eu falei nunca, nós já beijamos. Deu uma chance de detalhe, eu botei não. Rapaz, ele não é muito meu tipo não. Ele não vai ver o estilo não. Uma bunda grande, as pernas malhadas, aí tá. Ela tá contando a história da vida da amizade. Um gato. Um deusinho grego. Quem compartilha, multiplica. Já pegamos de ouça, já peguei um que depois ela pegou e depois não se versa. A gente só tem um acordo que se não envolver um laço de sentimento mais forte, algo que realmente represente uma certa importância pra gente, não nos envolvemos. Mas ao contrário disso, que foi uma coisa tipo... Se for só a pegação, estamos juntos. Você acha que o seu amigo já foi fora ouro com você? Sim. Normal. A letra é lá em cima. Ah! Mano, tá escrevendo também. Tô. Só tem um dia pra isso, pra essa resposta. Cuidado, cuidado. O dia que a gente tava indo pro baile, nós pegamos Uber diferente e nesse Uber, eu fui com uma ex-ficante que o menino ia ter uma queda por vida. Era um vídeo meio estranho. Vindo algum pra fora, acho que ninguém pegou ela nesse vídeo. E o contexto, porque até então não rolou nada, entendeu? Foi apenas uma vídeo chamada que nós fizemos até mesmo para ele. Botamos a língua pra fora, mas até então não teve nada demais. Só uma chamadinha de vídeo. Coisas leves. Não teve beijo, não teve nada. Um protesto de veritismo. O que dá PT aqui, gente? Eu já dei uns PTs, quando eu era mais moleque. Nenhum tem como escrever nenhum? É, PT não é muito a nossa. Nós já passamos dessa fase. Eu já tive, mas hoje em dia, bem suave. Com vocês, a gente gostava de falar que eu tinha muito mais. A gente falou que o cara era um público. O cara era um público. Eu já morreu aqui, cara. Cara, filha, é pra você acha não fácil, velho? Eu nunca perdi. Eu nunca perdi para o quadro. Já dá tanto. Maí, gente. Oi, gente. Eu não diria ciúme, mas eu gosto mais de exclusividade, não gosto muito de dividir assim, mas se tiver que dividir a gente divide, mas não é muito a minha, entendeu? Mas não sou ciumento, eu gosto de exclusividade mesmo, mas... Eu gosto, eu gosto de administrar, eu tenho muito, eu gosto, a gente tem um amigo em comum que ele fala que eu tenho um caldeirão que eu vou cozinhando os boys, aí tiram, saiu, ai não tô gostando, aí tiram, pois volta, assim, caldeirão tá sempre bem recheado. Ela, ela é habilidosa nesse sentido. Fui babada. Eu sou uma pessoa, eu fui cadada. Eu tô falando que é ela, porque eu já fui cadada por 16 anos, então é recém que eu tô começando a viver. Agora que eu voltei a disparar. Galera, voltei, eu falei. Ah, acho que isso vai ficar mais fácil de visitar. Eu tô perdendo o dia a dia primeiro, porque eu tô colocando até a outra. Porque realmente nós não somos, então nessa pergunta é bem difícil. A gente vai tá, tipo, enquanto o povo tá brigando, a gente vai tá pegando. É, tipo isso. Eu falo que eu conheço o meu povo.